Salve rapaziada do canal Fute Espetacular, mais uma vez aqui no seu site do Corinthians para fazer mais um jogo treino, um amistoso. Antes de qualquer coisa já dá um like nesse vídeo aqui, já se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos lá, já já vou mostrar os convidados. Vamos lá com o time da casa, como sempre você já conhece, é ele, o Adri Messi, o Bruninho, Europa, o Du, Johan, Adriano depois de 5 anos, o Batata e ele, o Yuri. E agora eles, os convidados, os Exterminadores Futebol Clube. Eduardo Veríssimo, Juninho, salve. Vinícius, Ximene, salve. Guilherme, Fox, Thomas, Victor, Patrick, salve. Carlos. Vamos pro Daninho, hein? Vamos pro DJ, ladrão. Vai, vai, vai. Gente, chega. Fox! Vamos, vamos. Errado. Viri, bate, viri, bate, bate. Boa. Vai, vai, vai. Bora. Fazer. Calma, calma, Patrick. Primeiro gol. Basta. Ó o Flávio, caralho. Bate, bate. Bate, bate. Oi, vai. Volta. Ai, meu Deus. Ei, ei, ei. Cadê o gol? Cadê o gol? Cadê o gol? Boa, Anilo. Assim mesmo. Sozinho, negão. Bate esse jogo aí, negão. Meu filho. Vira, ataca. Bata. Vai, ataca. 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 Demora, não. Bate, hein. Bate, mano. Capriciaba. Olha. Ataca. Vai, ataca. Vai, ataca. Ah, ataca. Ataque lá. É, ataca. Sobe. Calma, calma. Agora, agora. Vai. Agora tem forte, hein. Vai, ataca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mata! Mata! Tá errado aqui, hein! É, de da área! Mata a gente! Grita! Grita eu, porra! Grita eu, porra! Júlio! Vamo, hein! Vamo, hein! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo! vai conseguir ganhar da gente ou nós vamos ganhar? Deixa aí no comentário, hein, pessoal. Quero a participação de vocês. Bora pro segundo tempo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai. Vai, 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 vai, vai. Acabou o Juri Sacanagem Boa Tá errado É agora gente Vamos fazer Acabou Bom rapaziada Vira aí mais uma vitória Se não me engano 5 ou 6 vitórias Consecutivas, vitórias não, sem Perder, porque teve empate nesse meio aí Valeu por acompanhar o vídeo Fique ligado nas notificações, até a próxima e Fui